E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais questões do descritor 9, que é interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Então, vamos lá para a primeira questão. A figura seguinte nos mostra uma parte de uma cidade e um sistema de referência, indicado por letras e números. Vamos combinar que a letra deve ser o primeiro elemento do par e o número deve ser o segundo elemento. Observando o quadro, qual é a localização do menino andando de bicicleta? Aqui, pessoal, o quadro que representa a parte de uma cidade e um sistema de referência indicado por letras e números. Está aqui as letras, né, pessoal? E aqui os números, né? Aí quer saber a localização do menino andando de bicicleta. Está aqui o menino, né, pessoal, andando de bicicleta? Aqui, até a seta apontando, o menino andando de bicicleta. Agora é só a gente ver qual é a letra e qual é o número correspondente. Pronto, está aqui a letra G, né? Pronto, o menino está na letra G, né, pessoal? E qual é o número? Sete, né? E a questão fala, né, que a gente tem que colocar primeiro a letra, né? Deve ser o primeiro elemento do par e depois o número. Logo, a alternativa correta vai ser qual? Vai ser a alternativa B, né, pessoal? O G e sete, né? Porque está aqui o G, que representa a letra e o número sete, né? Vai ficar G, sete. A coordenada do menino andando de bicicleta, né, pessoal? Ou seja, a localização. Alternativa B. Bem simples, né? Pronto, vamos lá para a segunda questão. Na figura abaixo, três pontos importantes da cidade estão localizados no plano cartesiano. Está aqui, pessoal. O C, né, ó. O ponto C, que representa os correios. O H, que representa o hospital. E o P, que representa a prefeitura. Aí vem a pergunta, ó. Em qual das opções abaixo encontra-se os três pontos? C, H, P, nessa ordem. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, encontrar o C, né? Pronto, aqui, ó. Estamos vendo, né, ó. As abcissas, né, que é X. E aqui, ó. As ordenadas, que é Y. E aqui, ó. O H está na origem. Ou seja, zero, né, pessoal? Aqui, ó. O H vai ter coordenada zero. Tanto no X, como no Y, né? E o C, pessoal? Como aqui é zero, então aqui vai ser quem? Aqui vai ser um. Aqui vai ser dois. Aqui vai ser três. E aqui vai ser quatro, né? Aqui em cima vai ser um. E aqui vai ser dois, né, ó. Pronto. O C está onde? Pronto, pessoal. O C está onde? Está aqui, né, ó. No quatro, né, que representa o X, né, ó. E no dois, que representa o Y, né, ó. Quatro e dois. Bem fácil, né? E o P, pessoal? Aqui embaixo é o quê? Que é menos um, né? E no X está no três, né? Logo, o P é quem? O P é três e menos um. Coordenada do P. Bem fácil, né, pessoal? Agora é só a gente ver a opção correspondente. O C é quatro e dois. O H é zero e zero, né? E o P é três e menos um. Logo, a alternativa correta é... A C, né, pessoal? Quatro e dois, ó. O H é zero e zero e o P é três e menos um, né? Bem fácil. Pronto, pessoal. Vamos lá para a terceira questão. Na figura abaixo, temos o quadrado A, B, C e D. Está aqui, né, ó. O A, o B, o C e o D, né? Aí ele quer saber, ó. As coordenadas dos vértices A, B, C e D, respectivamente. Então, pessoal, o A corresponde a quem? Aqui o A, né, ó. O X aqui, ó. Sabemos que aqui é o X e aqui é o Y, né? O A corresponde a dois. E o Y é quem? O zero, né, pessoal? Porque está aqui na origem, né, ó. O A é dois e o zero. O B, está aqui para... O B, pessoal, está aqui nesse outro lado, né? Então, vai ser quem? X é menos dois. E o Y é zero, né, pessoal? Aqui está o ponto, ó. Está aqui na origem, né? O Y. O C. O X vai ser quem? Vai ser zero, né, ó. E o Y vai ser quem? Vai ser dois. E o D? O X vai ser zero. O Y vai ser quem? Menos dois, né, pessoal? Está aqui, ó. Menos dois. Pronto, bem fácil, né? A gente sabe que essa reta aqui, ó. É X, né? Para cá é positivo, para cá é negativo. E aqui é do Y, né, ó. Para cima é positivo e para baixo é negativo. O A, dois e zero. O B, menos dois e zero. O C, zero e dois, né, pessoal? E o D, zero e menos dois. Logo, a alternativa correta é a alternativa D, né, pessoal? Está aqui, ó. O A, dois e zero. O B, menos dois e zero. O C, zero e dois. E o D, zero e menos dois. Bem fácil. Pronto, pessoal. Vamos lá para a quarta questão. Veja o quadro abaixo. Diego recortou a figura que está na segunda linha e na terceira coluna. Pronto, né, pessoal? Que as linhas, né, ó. Uma, duas, três, quatro. Que as colunas, né, ó. Ele recortou a figura que está na segunda linha. Ou seja, nessa segunda linha aqui, né, ó. Né, pessoal? Segunda linha. E na terceira coluna, que é aqui, né, ó. Aí vem a pergunta, ó. Qual é a figura que Diego cortou? Pronto, pessoal. Segunda linha e terceira coluna. Qual é? Vai ser essa, né, ó. Que é o planeta aqui, né, pessoal? Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Bem simples, né, pessoal? É isso e obrigado. Valeu!